Night West, tá entrando pela segunda vez no Shopping, né Tina? Que loja legal, gente! Muita variedade em roupas quentinhas pra você que quer aproveitar o inverno em alto estilo, gastando pouco porque a loja de fábrica é uma fábrica que trabalha com tecidos de qualidade tá? Muitos tecidos importados, coisa realmente boa pra ninguém colocar defeito e os preços estão ótimos ela quer aquele casaco ali, olha que coisa linda, gente! É uma malha tipo pele de carneira, gostosa tem várias cores, né Tina? O preço, gente, olha, tá bárbaro, tá custando R$ 49,90 detalhe de botão, de bolso, gola, um super corte legal, lindo, né? Pra você que gosta de xadrez, olha essa parca aqui é uma coisa bem assim, descontraída, que você pode jogar por cima de uma roupa mais sóbria ou até mesmo de uma roupa mais esportiva também R$ 49,90, ela é acrílica importada, tá? Essas blusinhas aqui são umas graças, sempre faz falta a gente tem que ter de monte no guarda-roupa tem tipo coco ralado, tem as transpassadas, tem a toalhada qualquer uma R$ 13,00 no mesmo preço das calças Fuzor em gorgurão com várias cores e um corte muito legal Essas aqui são deliciosas, gente! Isso aqui, olha, é gostoso, é quentinho, né? É como se fosse uma lã É uma malha muito especial e qualquer uma tá saindo R$ 29,90 Veste bem, você com certeza vai gostar Venha fazer um bom negócio então aqui na Nine West Renove, guarda-roupa, valorize o seu visual A gente sempre precisa estar bem bonita, né? Promoção até sábado, dia 8, de segunda a sábado, de 10 às 10 No domingo vai abrir aqui no Shopping SP Market de 11 até às 6 da tarde Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, SP Market Rua 47, Loja 10 O telefone daqui, Tina? 2-5-1-5-6-7-5 E Simão Álvares, 6-3-6 em Pinheiros que não abre domingo, 2-1-2-6-0-0-3 Nine West E aí E aí E aí Obrigado.